E olha, a gente vai falar agora de uma manutenção em relação à água em alguns bairros da parte alta de Maceió, viu? Porque alguns bairros aqui da capital podem ficar sem água por até 15 dias, gente. Porque a BRK ambiental começou ontem uma limpeza nos poços de algumas regiões. Vamos conferir aqui no telão quais serão esses bairros e como é o cronograma, gente? O primeiro bairro foi a Santa Lúcia. Olha, tem aí um pouco de desabastecimento de água por conta dessa manutenção, viu? Benedito, essenciais para uso vão continuar com abastecimentos através de caminhões, viu? E caminhões-pipas que vão ajudar realmente nesse abastecimento, ajudar na entrega de água, segundo a BRK ambiental. A população também pode solicitar esse abastecimento com a BRK através do telefone. Anote aí 0800-771-0001.